A sensação, o árbitro assim, assim não rolou. Muita luta pela posse de bola, inclusive a bola em bater no árbitro. Muito bem ali aquele toque de calcanhar de Scamacca. Não estava lá ninguém. Tonali. Ainda Tonali e depois acaba... Por isso mesmo o Vesciao teve de esperar que Laislati, Stavitsky, as subidas do camiso de passe longo e sempre à procura do mesmo homem, Stavitsky. O domínio de Saniolo e a entrega para Scamacca. No futebol do meio-campo de Virtane. O passe veio muito forte. Este é Tonali. Arranca bem Tonali, olha na frente, vai colocar na seleção de Itália. Agora com Stavitsky. Este é muito pressionado, acabou. Agora é Yenti. Tentando despachar a bola, mas para uma zona onde só estão jogadores. Deixa para trás para Oxanen. Ainda Oxanen. O passe de novo da Lásio. Em linha de passe. Deixando para Betela. Betela para Candela. Novamente para Tonali. que remata à figura de Plissari. Agora com Vertainen a não acertar com a boliza. Mas uma vez bola muito alta. Conseguiu ganhar ali Tripandeli. Novo canto para a Finlândia. E está o canto já batido. Há o corte ali com o peito de Tonali. E depois, Similin esteve emprestado ao Ternana. Fiz 20 jogos na... Pede falta. O árbitro não dá Tripandeli. Sai a jogar. Foi com Tonali. A Demi. Joga no Inter Turcu. Este é quem consegue ganhar esta bola. Ali ressaltando de PNP. Agora com Tonali. A Med. Acimento para Candela. Está a chegar na Demi. Não consegue. Com um passe de bola. Deixa para o autor do único golo até o momento. O Saniolo. A parte final. Vamos ver qualquer falta. Tonali. Negoni. O que andou bem. Bola na frente para Pinamonte. Tonali. Abrindo na direita. E agora tensão. Os finlandês. Está neste momento a ser assistido fora de campo. Portanto, a Finlândia temporariamente. Com o elemento cobrado. Ademi. E lá Tupa. Agora com o corte fácil de Sandro Toneli. E também de Moise Kine. Este é Sandro Tonali. Está avançando o Tonali. O passe do Sula 19. Ou mesmo. Ou acrescentando, se quisermos a isso. O facto de estar a jogar em casa. Perante os seus adeptos. E perante, certamente, muitos dos familiares. Destes jogadores. Avança Albion Ademi. Cruzamento tirado. Mas contra um adversário. Controla Sandro Tonali. Ele está a vencer apenas por 1 a 0. Estamos já nos últimos 10 minutos. A Finlândia sabe que está. Vamos ver a Finlândia que marcou 20, aliás, fez 25 jogos. E o jogo com a Noruega. E atenção agora. Olha a possibilidade, mas consegue... Olha a possibilidade, mas consegue...